No sertão do Nordeste, um ritmo a vibrar. O chachado chega com força em cantar. Passos firmes na dança, corpos em movimento. No compasso acelerado, o sertão ganha lento. Os pés batem no chão, marcando o ritmo com garra. O som das abumba e do triângulo se amarra. Os corpos se entrelaçam, em passos sincronizados. No chachado, a energia do sertão é revelada. A dança do chachado, valente e guerreira, representa o povo, sua força verdadeira. No chachado, o sertanejo encontra sua identidade. Passos enérgicos, expressão de sua liberdade. Na tradição do chachado, histórias são contadas. Dos cangaceiros e seus feitos, lendas preservadas. A dança é uma forma de resistência e união, honrando a cultura nordestina com devoção. No terreiro de barro, a poeira se levanta. Os corpos se movem, a emoção se adianta. O chachado é festa, é pura celebração. Uma dança que exalta a raiz do sertão. Que o chachado siga encantando os corações, com seus passos firmes e suas emoções. Que a cultura nordestina seja sempre enaltecida. E o chachado no sertão seja uma eterna guarida. No sertão do Nordeste, o chachado é um tesouro. Passos firmes na dança, o ritmo de ouro. Que ecoe nos salões, nas praças e nas ruas. O chachado bravamente trazendo alegria e lutas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.